Pô, queria ter visto a pesagem do Popó, o Fernandão, não sei se tá aí, tu viu a pesagem do Popó, acho que é o mesmo cara, não? Não, o Murtai, tô com o Murtai. Pesagem do Popó e o Blambam? Quer ver se eles já não se mataram na pesagem? Ah, agora parece que achou mais rápido. É, achou rápido, né? Esse pai, esse... Ah, se bem que o nome da mulher ali, tá aí? Murtar Toto ali. É, deve ser gringo. Um cara de gringo. Eu acho engraçado que ao invés de mandar o gringo pra jogar no nosso, a gente... Tá com cara de gringo, cheiro de gringo. Cheiro de gringo, cara de gringo. Precisa recarregar? Tem um estoque escondido por aqui. Seu atravessador deve te ajudar a chegar até ele. Ah, o grifo já tá aqui. Eu devia aproveitar essa loja. Tem caixa de armas por aqui. É só pelo outro lado. Se eu chegar na beirada do bagulho aí, consegue dar um, tipo, um pulo. Não sabia que dá pra fazer isso não. Não lembrava. O grifo, 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 tá aí? Murtar Toto. É, eu queria atirar na planta lá. O grifo. Eu vou pegar as armas. Não, eu estou... Não, é ele que estou falando. Está se atirando? Está atirando com... Stilling? Ah, ele deve ter o Gust, sim. Não sei como é que atira com o Stilling. Descobri ele. O Diablo 4 dá para... Fazer uma jogatina. Fazer uma jogatina em drupa. Começar com cada um. O personagem. Fazendo a história. Juntos. Uma doze sobrando aqui. Atilhe nas placas azuis dos mecanismos. Para elevar as águas de dentro. Quando os dois estiverem. Transbordando. Um glifo será revelado. Porra, é rápido? A gente pegou cada glifo bosta agora, hein? Ponto de extração por perto. Nossa! Dei uma volta do caralho. Tem alguma coisa fazendo o chão tremer. Por que vocês estão indo? É... Próximo. Não, mas a gente vai se encontrar aí na frente. Um grandão, hein? Tem um cara grandão aqui. Mentira aqui também. Nossa! Pera aí, pera aí. Quase morrendo. Tô vivo. Várias. Tchau! 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 Hum! e eu tô vendo latência lá em cima tá 18 eu não tô vendo lá em cima não é tá dezoito o nome tá dourado é caravana tá e tem gente lá na frente em lá vamos lá vai pegar a caravana com pegar a caravana também o caravana do silvio santos olá 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 os caras olá olá os caras tem alguém por aqui chega perto, chega perto, chega perto caiu um tem mais gente? tem lá em cima eles já estão brigando lá em cima corre pra direita corre pra cima, corre derrubei, derrubei, derrubei tem outro, né? tem na direita, tem na direita, tem na direita derrubou, derrubou, foi todo boa garota a gente, embaixo, embaixo, na caravana tá bem na caravana, tá bem na caravana bora lá, bora na caravana a gente roubou só os artefatos da caravana, nunca quis bora lá, bora lá como é que desce? pula, pula, pula aqui me joguei é, meu cara não perde dano é que eu tô chegando, tô longe matei um, derrubei um, derrubei um, preciso de ajuda foi também, saco tá comigo, né? eu devia aproveitar ai, 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 direita, esquerda, esquerda eu não tô vendo ele, ele tá aqui ó, fugiu, 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 fugiu pra esquerda, fugiu pra lá ai, 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 ali, uma alagada aqui tem alguém por aqui tem mais tem mais é, tá não tô vendo ele, não caravana tá voltando Ah, o cara saiu fora. O outro estava com a gente. Não, ele está... Parece o extraído. O gigante extraído. Quer destruir esse negócio aí? Como é que faz isso aqui? Tem que atirar nele? De cima, tem que atirar onde? Tem que cuidar que esse cara pode voltar ainda. De cima não conseguiu atirar, não. Ah, o cara está por aí, sim. Tem que atirar no outro lado ali. Sim, cara. Bota a cara, caralho. Apareceu o cara, não tem de nada agora. O que é que faz aqui? A gente pega isso aqui? Mata esse bicho. É no vermelho, atira no vermelhinho dele ali. É no vermelho. Vai! Tá de frente. Calma que eu estou só recuperando o meu escudo. Opa! Vai, mata ele que... Matamos a caravana. Nossa! Carrega toda a pilhagem que puder, hein! Bora sair fora? Nossa, sabe o que? Sair fora? Bora, bora, bora! Pode ser bom esse artefato aí, né? Parece que sim. Mas o outro bagulho tá bom pra caralho, hein! Vamos extrair. Ó, os caras viram a câmera. E pior que eles... Vamos na outra extração, deixa eles extraem lá. Vamos na nossa aqui. Eles tão lá na outra extração. Eles vão lá pra outra, que é mais longe. Ah, eles não tão muito longe, não tão assim, Beto. Pior que eu acho que eles tão vindo pra cá, tá de brinco. Ih, ó, tão aqui, tão aqui. Tem alguém por aqui. Eles tão vindo da direita aí. Já vi? Vai, corre, corre. Não fica, não fica. Só corre, só corre. Fudeu, 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 fudeu. A gente tem que proteger aqui nessa extração. Ó, se abrir eu vou vazar. Sim. Tomei do lado, tomei do lado. Tá do lado, tá do lado. O tempo está acabando. Estraia, estraia. Não dá. Não dá. Não dá pra extrair sem... Tem gente ali. Ah, pensei que dava pra extrair. Já ia vazar. Minha... Eu vou denunciar. Minha primeira denuncia trapaça. Nossa, da canada. E pior é que pra reviver tinha que ter alguém... Ah... Pô, e pior que eu acho que aquele artefato ali era do desbloque. O que é que os caras não foram pra outra extração e ainda vieram encher o saco? Ah, mas pera aí, a gente extraiu alguma coisa aqui. De fato, os comuns extraídos. Veio. Veio alguma coisa. Agache, deslize. Ah, deu. Segura e meio para se disfarçar. Não era aquele que tu pegou, eu acho. Eu acho que era. Eu acho que era. Parece um meio para se disfarçar de abusos. Fazendo se aplica se tiver caído. Ah, isso que é interessante, tem. Dá umas vantagens. Eu acho que eu consegui extrair, então. Não. Eu acho. A guria... Não sei se era rupia, se era um cara, né? Tomou de lado ali, eu tava mirando lá no outro. E ela tomou de lado ali. Eu acho que liberou uma habilidade. Aí, tem uma coisa que eu quero te mostrar. Uma nova oportunidade para uma revelação como você. Dá uma olhadinha no mural de contratos quando... Mural de contratos. Vai botar esse? Bora. Alguns deles... Tá vendo? Esse aqui. Botei esse aí já. Porra, imagina. Não dá para combinar tudo. Nessa hora que a gente estava ali agora, se o cara se disfarça de arbusto, velho. O cara ia chegar ali e achar que não tinha mais ninguém ia ficar procurando. Eu não sei quanto tempo fica, né? Disfarçado. É, tem o mínimo em cheiro. Ah, ó. Realizar qualquer ação ofensiva. Interrompe o efeito. Então tu fica ali até... Boa, boa. 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 Interessante, interessante. Caralho. Acabou a que é o macaco gritando. Macaco que é esse aqui. Acabou a que é o macaco rosa. É macaca? já apareceu algum contrato para ti já fazendo na verdade tá dizendo para visitar a área de tiro de ou será que é só para é um pré-jogo para de contratando demora para destruir essa gosme não tem do rápido mas é isso aí tem cara de gringo e tem cara de gringo isso aí grizzly 247 é mais aquele outro nome era estranho e sabe o que que é se for a não é xbox aqui tem uma galera que quando vai ter um controle controle é tem uma galera que quando crie lá no usuário deixa criar qualquer coisa eu já tive um usuário assim é meu era negócio de porque se o nome do porco fim inglês que você guarda e aí eu vou dar uma voltinha aqui para o artefato lá é só pegar e aí e tem caixa de armas por aqui pistola para variar a bola eu esqueço essa esquiva a outra pistola esqueça esquiva a gente tem que ver se não me engano eu atiro e depois os caras morrem ela tem que estar alto para mim eu tô saindo aqui que eu acho que eu tô ouvindo tiro aqui eu tô aqui já numa área de tiro e aqui é aquela piorzinha aqui é aqui onde eu tô acho que é a área dos cara que fica escura eu acho que eu acho que quando tá escura a área é a área dos cara que eu tô escura aí depois vai eu tô aqui com vocês aí esse tiro de vocês aí é porque vocês estão tirando forte é o bicho tem as coisas aí de armas tem as coisas aí eu estou aqui, Fui, caí, né? o cara caiu ele se enfocou é o cara caiu se enfocou o cara caiu caiu aqui é o joguinho legal que eu joguia é tipo que eu joguia que eu joguia que é tipo O Among Us Será que eu tomo tiro de alguém? Não É que ele tava no meio sozinho ali Ele veio ali Foi moleque será? Foi moleque Errou Foi que agora os caras vão vir doidas Nessa quantidade de tiro Errei Foi moleque Se liga tem um estoque por aí É o que eu coloquei lá Segue o seu atravessador pra procurar ele O estoque tá por aqui O estoque é esse que ela tá falando Ele tá aqui Ele tá aqui Ele já achou um novo Acho que é ali então Bora Fica comendo aí Aham Tem alguma coisa fazendo o chão tremer É Ah isso que é um abuso Nossa estou Cara Tem lugares que eu não consigo me pendurar Se esse pedido não consigo Qual que é essa aqui? Não entendi Tô tentando entender Ah ele tá fazendo aí parece Ah é lá em cima Eu tava procurando onde que eu ia fazer Olha O próximo é a caravana Hã Quentário Que cara não Não entendo Não entendo O meu nome está dourado O dela? O meu Será que é que eu distrai? Tiro na esquerda, tiro na esquerda Lá na caravana Eu não tenho Vamos encarar essa caravana Não tem arma de longe não, só de perto Posso encarar ela o senhor de perto O cara está lá na caravana Ele está indo para a caravana também, mas não tem arma É, ele já avisou que tem gente aqui Estou ajudando aqui Só tem arma de longe Não está nada nessa caravana Morri já Olha, estou disfarçado de mato aqui Se o cara fugiu, tenta me reviver Morreu Eu sou o mato Estou revivendo Fica a mão dentro do mato Era só um cara? Era só um fã Não, não, tem gente Ou será que é o cara O boss aí O bicho está puto aqui Alguém vai ter que chamar a atenção dele Para poder Ficar nas costas Ela já foi lá para o outro lado do jogo É uma doze? O cara está dando dano de longe Não estou entendendo mais Hasta luego Nossa, também não dando veneno A caravana vem artefatos direto É a máscara Vamos pegar o do artefato Ué, não pegou? Já pegou já? Peguei o meu É fora? Olha, ela já Acho que tem alguém por aqui Opa, tem alguém por aqui Tem alguém por aqui Vamos juntos Vamos juntos Amigo Ah, é tu que está? Uhum E os caras já estão com o outro Estão indo Estão indo Estão indo Estão indo Estão indo Estão indo Estão para trás É, tem que te proteger Vazou Estão indo Pois é, não sei Por que adianta ele vazar Perder o bagulho Chegando o lavador Ah, aquele Banisher é legal Mas é um joguinho bem Vinha reto O que? O Banisher aquele Banisher de um Eden É um joguinho bem Sabe aquele jogo Que tu vai jogando Eu não entendi O que é aquele zucano Ah, ele é um jogo Que tu tem que ficar Banindo dos fantasmas É um Banisher É tiro É isso que eu não entendi Ah, ele é um jogo De aventura Tem empurrado Mas, tipo, não é É uma história bem reta Assim, bem reta Parece que tem um pouco De mundo aberto Os caras estão no ponto de extração Ah, a gente vai extrair O que a gente vai fazer? Tem que achar outro Vai tretar? Vai sair Eu tô tentando marcar outro Ele não quer sair Ele não quer tretar Não É, vamos É, vamos Eu ia tretar Na verdade Não Vamos garantir isso Vamos se disfarçar de coisa? Aqui do lado Aqui do lado Ele se mata Como é que faz pra Pra se abaixar Se abaixa fica um tempo parado Eu acho que ela não vai sair fora Agora já foi Agora já foi Eu pensei que era obrigatório Tu sustrair com o artefato Quando sair É, não Tá certo Ah, por isso que tu conseguiu A gente conseguiu o artefato Ah, então a gente ficou em cima É, é É, tu garantiu o artefato Só que morreu Mas garantiu o artefato Ah, interessante Então, não tinha pensado Por esse prismo aí É Mas se tu for ver bem O importante realmente É o artefato O resto ali das armas É o de menos Tem que fazer um mega mix ali Vamos pegar essa gelatina Essa aqui é bom Melhorar ela? Essa gelatina Ela aguenta mais dano Ela aguenta mais dano É, que o escudo, né É, o foda é que assim Se tu já tá com mais gelatina Acho que eu vou pegar outra parada Tem aqui, ó Na verdade não tem muita opção Tem o boomerang Lanterna de fogueteiro Tem o amplificador Que fica com mais pressa E reduz o tempo de carregar Trocar armas E visão de mira E tem o dom familiar Que é um dronezinho Que cura Não, não Ah, tá Os seus aliados É uma vantagem de avanço rápido Por 10 segundos Tem o amplificador já? Tem Caramba Não tem, na verdade Tem pra comprar, né Ah, tá Tá sério Você e seus aliados É uma vantagem de avanço rápido Por 10 segundos Enquanto estiver no raio Onze Raptor Hostal Sua escudo com o tempo Quanto que é o passe de temporada É 36 reais Pelo que eu vi ali Eu vou lá Vou no banheiro rapidinho Já volto Uma escolha difícil Coloque seu novo equipamento No menu da bagagem Ele pode fazer a diferença Pra virar a sorte Ao seu favor A Grail não para de contratar Tantos Renegal Vamos conversar Vai conversar com ti não Vamos Isso é uma Tantos Renegal 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 Tchau, tchau. 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 E aí, eu quero falar alguma coisa Deve ter ido pegar alguma parada E aí Ah, deixa eu botar no passe aqui Alô, alô Alô Ah, até eu peguei a cura Boa melhoria, olha Peguei uma cura Ah, você apareceu no mapa, na TV Você apareceu como um guardião Aqui, ó. Lá das bordas. Seis ressurreições. Tá lá em cima. Tô te esperando, então pronto. Ah, já deu. Não, já foi. Bora. É, esse jogo vai fazer um sucessinho dele agora, né? Se não conseguir marcar e não fazer uns... É porque tudo é repetição, né? Os puzzles repetem, os artefatos... Mas tem que ter a apelação de um Indiana Jones, uma Lara Croft. Entendeu? Senão não vai rolar esse jogo. Não tiver isso aí, pode esquecer. O jogo vai morrer rapidamente. Infelizmente. Eu quero ver se eu vou... Se eu ativo essa... O pássaro ali, velho. Entrega-te. Esse contrato eu tenho que pegar ou não precisa? É isso que eu tô te falando. Não aparece pra mim que eu peguei um contrato. Ela fala umas paradas. Eu acho que ele tá fazendo, né? Pra mim não aparece nada. Aqui, ó. Por exemplo, ó. 450 discípulos de qualquer tipo. Matei 100. Sério? Uhum. Quando tu fala com ela aí, aparece... Uhum. Elimine seis fanáticos, fuzil de assalto e uma... Coitinho. Quem é o fanático? Não faz nem negão fanático. Elimine dois ladrãozinhos de fuzil de precisão. Não faz ideia também que é um fuzil de precisão. É, isso aí pra mim aparece nas missões. É, as missões... Achei que era outra paranda. Seu cara tá vermelho, que engraçado. Pois é? Eu achei que era da TV, o Imperator. Não, ele tá vermelho. Tô muito sol. Na ilha. Aí tem uns negão que fica vermelho. Da tonalidade. O que é que eu ia falar? É cura com o escudo. O escudo cura 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 cura. O que é que eu ia falar? O que é que eu ia falar? Eu esqueci. Eu devia aproveitar essa loja. É, esqueci o que eu ia falar. Repete. É um bichinho torto aí, parece um cachorro, sei lá. Esse aí. Vamos lá. Para a vida com o tempo. O que é que eu ia falar? Eu estava na ponta da lingua, ele sumiu. Não lembro Tava na ponta da língua Eu ia falar assim Achei que era só eu que tava assim Sumiu Sumiu e desapareceu Não tô lembrando nem o que tinha que eu tava falando Uma dúzia agora Seriamente não serve pra nada Atirar um cristal azul Sobre a porta do templo Irá acionar um padrão na porta abaixo Combine o padrão Para revelar o clipe Desceu Não tô conseguindo me abaixar Eu não tô vendo ele não Não tô vendo ele mais não Eles tão aqui no clipe, aqui na frente Como é que eles vão vim Ó tô vendo eles lá Será que ele sabe desse ma... sabe? Sabe Vamos fazer a vaga... Vamos tirar a direita, a direita também tem É o outro, é o outro, é o outro Deixa ele caído lá Ele pra trás Tem que atirar junto... Ah, tu caiu? Não, não, não caiu não Não, não caiu não Ajudei, o cara caiu Vai atirando aí, vai atirando Só não usa o escudo ou qualquer coisa Derrubei, derrubei Tá Tem mais um Esse já foi Tá lá, tá lá na frente Levantou, levantou o outro, levantou o outro Vamos pra cima, vamos pra cima Tem um quase morto Tô na 12, tô na 12 Cadê, cadê? Lá Vem, vem, vem Tem um na esquerda também que eu acho que... Sumiu Ele já foi Caiu, caiu Aqui, ó Tá, atrás da parede, atrás da parede Correu? Onde que ele foi? Vai revivir os caras Já foi, já foi Correu? Tem outro aqui por aqui Tá lá Fugiu lá Tá na frente Vamos lá, vamos pra cima Ok por aqui Tá muito longe? Ok Tem alguém por aqui Ele tá falando Vamos em cima desse cara Senão ele vai revivir os outros Tu viu onde é que ele tava? Correu lá pra aquele ponto que eu marquei Ele tem que ir num coração Não dá pra ver o coração? Eu acho que tem pra lá Ele vai ter que voltar Tá revivendo, tá revivendo Vem, vem, vem Aonde? Não sei aonde que é Mas tá revivendo Mas tá revivendo que eu tô ouvindo barulhinho Não sei onde que é o coração Não mostra no mapa se alguém não morre Igual ele fez Igual ele fez Não, o cara não tira os doze Eu mato? Não tem coração aqui, deixa eu ver Não tem Ah, não sei o que ele foi pra lá É, ele tem que ir pro coração pra revivendo os caras Ah, tem escudo aqui Não sei onde ele foi parar Ele correu pra lá Correu pra cá agora Vamos fazer a nossa parada Fazer a parte lá Nossa Deu uns tiros nele até Mas não Ele saiu na vida Mas minha Tô de Tudo metralhador É por aí Eu que coloquei lá Segue o seu atravessador pra procurar ele Uma sniper aqui Soltei a doze A doze eu não consegui dar um tiro em ninguém Vamos ver se a gente tinha essa porra Eu não quero esse estoque Eu não pedi qual que é a lógica desse estoque Ele tá por aqui onde eu tô Avisou? Ele tá por aqui Vamos seguir, seguir Salve JP Tamo sim rojão JP O cara chamou nós lá Tamo sim rojão que eu tô meio ruim Tô de cabeça Ué, por que ele quer fazer isso aqui? Vamos fazer o esquema do Mesmo da outra vez Como é que é o nome? Caravana? Eu tô perto, Caravana? É, o Tassi que o Tassi que o Tassi mete Vale muito a pena O Tassi que o Tassi que o Tassi que o Tassi Ah, eu tinha tirado a câmera e esqueci de botar O Tassi que 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 o Tassi tem um ataque Eu tô perto de Andalu Uma arma energética aqui, ó tem, é tem umas armas, uma agosteira assim, tem outra arma politar, tem uma outra arma rara, tem um recuo fudido, ó tá aqui já o bagulho, tem aqui, caravana, vale a pena matar as caravana, eu não sei se vale muito a pena não, é, ela droga o artefato direto, eu só não entendi como é que destrói aqui depois, eu também tenho que matar os bichos, eu mato os bichos do lado, que eu não entendi, vai chamar atenção pra caralho, é, isso que é foda, não sei o que ele tem que atirar pra destruir essas porra, Eu já tirei, opa, eu acho que era aqueles negocinhos azuis ali, ó, do lado, não é possível, Eu estou querendo ver Não posso carregar mais bugigangos, é estranho, é destruir essa! Eu trai essas bugigangos, hein? Eu tô correndo, volta aqui o napa, não, apa! Lando do avatar lá, o bicho, napa! Nada parece que tá dano no... As placas? É lá, tá vendo? A vez que eu estouro, ele sai correndo. Tem mais um perdido aqui na frente. Ó, derrudei. Caralho. Eu tô com um esquema de incendiário aqui. Eu vi esse jogo, ele apareceu pra mim. É sobre o que esse jogo? É um jogo de caça a tesoura, JP. Só que ele é com extração. E tem como jogar contra outros players. Entra, acho que uns quinto, uns três, quatro times de, cinco times de três players. Só vem essa máscara, caralho. Entram cinco times de três players. Vamos extrair, vamos tentar pegar mais coisas. Tentar pegar, né? Deixa eu ver se tem uma extração pra cá. Já tem gente lá na outra extração. Pior que só tem aquela lá agora. Vamos lá mesmo. Opa, tem alguém por aqui. Aqui, aqui, atende, aqui, atende, aqui. Ponte, aqui é onde? Ponte. Derrubei, derrubei. Caiu, caiu. Boa tá no meio, boa tá no meio. Aí, tomou, tomou, tomou. Roubou, derrubou, caiu. É, eu fiquei tonto agora. Foi, contou. O que aconteceu eu fiquei tonto. Vamos lá no outro cara ou vamos lá? É uma relíquia, ele não é? Não é? Não, não é. Ah, não, não. Não é não. Só faltou um cara deles. Vamos fazer o nosso. O cara tá indo lá. Esse jogo é basicamente... Roubo, extração, puzzle, caça-tesouro. É legal pra caramba, cara. Eu gostei. O Loco tá sozinho que hoje a gente tá fazendo lá embaixo, gente. Como é que eu chego lá embaixo? É, ele tá tentando pegar outro, né? Ah, é? Tem outro lá, é? Deve ser por aqui, né? Opa, opa. Tem gente, tem gente, tem gente. Cadê tu, Irius? O que é que ele entrou? Ele tá aqui, ó. Os caras tão aqui. Vi, 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 vi. Cadê o maluco? Eu bem? Neutralizado. Atrás de ti, atrás de ti. Cuidado. Tá lá dentro. Eu escuro o dourado. Tô vendo, tô vendo? Tá, atrás de teu lado, teu lado, teu lado. Eu vi. Não era. Era. Tem mais um. Opa. Tá avisando que tem gente. Vai ter mais alguém aí. Nosso amigo, não sei de ele tá. Onde que ele tá aí, nosso amigo? Eu não tô nem vendo ele. Ele tá morto? Ele tá vivo? Ele tá vivo? Tá lá embaixo. Eu não sei se foi eu ou se foi ele que... Tá vindo. Eu acho que tô vendo o cara lá na frente. Não é lá? Lá, ó. Não é lá? Ah, é lá ele mesmo. É lá. Na frente, lá. Lá. Tá vendo? Aham. Dois, eu acho, lá. Isso, não. É o do time. Vai. Cadê eles? Cadê eles? Que eu não tô vendo mais ninguém. Tô vendo eles. Vem junto aqui comigo. Ah, não. Eu tô comendo junto. O maluco tá... Olha lá, ele tá lá. Olha lá, ó. Abaixo da minha. Aceitei um tiro nele lá. Acho que é... Deixar pra lá e extrair, né? Ele quer? Extrair? Extrair, extrair. Ele falou de extrair? Tem um aqui pra trás. 200 metros. O cara ficou lá. Nossa, ele tá colado. Tem essa alta pra caralho. Agora que eu vim. 160. O cara ficou lá. Ah. Acho que tá acabando o tempo do jogo. Tem inimigo lá. Ponto de extração do perto. É inimigo? Não, eu marquei só pro outro cara ver que a gente tá indo pra cá. É, ele tá querendo fazer lá a parada. Vamos ver se a gente consegue extrair. Por que vamos extrair isso aí? Tá vindo, ele tá vindo. Podia abrir uma tela louca aqui. Começando aqui. Tem alguém por aqui. Ah, tem alguém por aqui. Tem alguém por aqui. Tomei. De longe. Trai, trai, trai. Cai daqui. Cai daqui. Cai da porta. Da porta da parede. Já subiu. Tem um. Caiu, caiu. Boa. Só falta um, só falta um. Tá comigo aqui. Tá finalizando. Finalizou. Vai dar... Vou desistir aqui, tá? Pra voltar. Tá na tua esquerda. Derrubei um, derrubei um. Ah, tá. Eu desisti pra ver se eu consigo voltar mais. Putz, eu... Tu matou o cara? Não, tá na tua esquerda. Tá subindo aí em ti. Passou, passou, passou. Tô direto aí. Ah, não dá pra eu voltar. O outro cara morreu? Nossa, só falta... Dá uma corridinha, dá uma corridinha, bota proteção, sei lá. Vai, trai na parede. Putz, puta que pariu. Travou. Ah! Nossa, travendo a parede. Viu que eles estavam... Aquela máscara de proteção... Ela protege sua cabeça. Aquela máscara... Mas... Mas não apareceu pra mim. Depende da arma. É, tem que mirar? Só mirando o aparelho. Esse jogo é online aqui, legal. É, é máscara online. No início tu começa jogando contra a bot e depois é só... Só play. Só que agora a gente tá pegando bastante servidor na... América do Norte. Agora eu dei uma errada na mira ali. Apareceu três caras na minha frente. Não sabia quem que eu atirava. Ah, deu pra mim assim. É, dessa vez só veio uma bugigangazinha. Ô, filhote, soube que tá no esquema de caçar tesouros? Não tá ruim comigo. Não foi dessa vez aqui. Não deu, não deu bom. Vale a pena testar hoje. É de graça. Aquela hora eu me escondi no meio do mato, eu já baixei e a árvore o cara ficou me procurando. Cadê, cadê, cadê? Eu queria ter pego ele desprevenido, mas não consegui. Ele se escondeu atrás do negócio. Na hora que eu fui me abaixar pra esconder, os caras já estavam me atirando. É, não deu pra mim fazer nada de mais. Mais uma. Eu acho que eu vou jogar o Bannisher. Eu já tinha as quatro olhinhas. Opa, eu tosse. Opa? Eu tosse é foda, hein. Saco, tosse. Sabe que essa tosse... Complicado, hein. Percegue. Laser. Opa, eu acho que é rápido. Tá bom na tensão, eu acho que vai ganhar ele. Não, desgraçado, eu já ia de uma vez que eu tomava remédio. Quer dizer, de uma vez que eu tomava um remédio por as duas. Pô, mas é muito azar, cara. Os dois remédios, praticamente, eu tô atrapando a cabeça, pra você ver o dono de estômago e sonolência e fraqueza. Vai ter que ver com... Tem que jogar o remenente, os dois. O xixi. Pra ver aquela classe que ele falou. Ixi, esse maluco, ó. E que? Cara... Ah, mas é brasileiro. Cara, aí tá dando a vida. Não. Tá jogando faz uns anos aí. Porra. É, e PC, eu acho que nunca parou o jogo. Agora que saiu pra console, mas acho que PC já tem um bom. É, não lembro. Não sei dizer. É, acho que PC... Agora, o que rolou agora é que foi lançado pra... Foi lançado pra console. Ah, é gringo? Tem cara de diamante por aqui. Ah, é verdade que não sai assim. Só se ele é brasileiro, mas tá do maior lado fora. Ah, porque tá por um PR, isso aqui, talvez... Ah, mas tá horrível a latência. Tá. É, eu só vim pegar a arma lá. Agora eu vou... Vamos pra lá que tem arma lá. Ah, mas tá ali, eu vou... O servidor está muito ruim Ou a gente caiu em um gringo com um brasileiro Mas o teu, o teu É, pode ser, pode ser O teu ping está com Eu não consigo ver O melhor está isso também Eu consigo ver latência laranja ali em cima Laranja? É, o meu está bem A minha internet já não é grande coisa Está em as árvores, eu estava esperando acontecer Alguma coisa, mas é as árvores O cara já está em outro Já dá para a gente ir para o outro Dá para o estrega bugigando se quiser Tem loja de arma, ele quer ir na extração Pegar uma arma, ele está digando Não estou, não tem nada de bom Não tem nada de bom Tem alguma coisa a fazer do chão tremer É o grandão aqui É o grandão aqui É o grandão aqui É o grandão de escudo ainda Essa arma aqui é forte Ai? 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 É o grandão aqui Eu vi que tem gente lá do outro lado Ah não, acho que pode ser o nosso amigo Ah, deixa eu te ajudar aqui Tem alguém por aqui Ó Tem alguém por aqui, tu, viu? Tem uma arma, senhor Ela está zerada Ah, lembrei o jogo que eu... Ó, tira na direita Fanta o Abyss Aham, tira aqui na direita Pra ir na esquerda de quem sai Estou sem arma Só com... Tilinga Vamos sair pelo outro lado Dá para sair por aqui? Sai aqui, sai aqui Ó, tem uma caixa aqui Tem uma caixa aqui Tá engalajando Tá engalajando Tá engalajando Tá engalajando Tem a caravana Tem outros grifos Eu não vou na caravana Eu não vou na caravana O que que eu achei Achei de caravana Eu sou cansado de caravana Ó, tem caixa de arma Ah, tem alguém extraindo Já Sai O que que eu sou afinal? Ah, eu sou dourado Como é que tu... Como é que tu sabia? Tinha extraindo Tava vermelho Ih, o cara Nossa, amigo ali Tava vermelho Tava vermelho Tava vermelho Tava no fogo, bicho Pistola É, o pistolão Essa pistola dá dedo pra caramba Eu tenho um pistolão, velho Governador, xuxa Ah, tem um monte Demonstração lá da urbana Soltei uma mosqueteira, hein É, tem player ainda Tá aparecendo ali, ó NIE, XT, Mato Ribeiro Ó, tô extraindo lá No vermelho, agora Só que os caras Tem alguém por aqui Peguei por aqui Tem Tomei um tiro de laser De algum lugar Não tô vendo nada Alinha, alinha Consegue marcar? Não Morreu Não Morreu? Viu? Ah, vive Desceu, desceu Vem, vive Viu de novo Tá quase morto Se o cara não matar Vamo lá pro ele Vamo lá pro ele Vamo lá pro ele Que os caras Vem junto Vem junto Pegando, chegando Ah, eles tem umas bugigando Eu acho Tava ali mesmo Ó Os caras tão aqui, os caras tão aqui Tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui, ó O cara tá na minha frente Bem no cantinho Na direita, na direita Aqui, ó Acabou, acabou Acabou com ele Esse cara tava escondido Esse cara tava escondido Mas um outro Bem ali onde tá a caravana Ó, tem tiro pra direita É, então é isso aí Ó, tá na caravana Você tem pilhagem demais Eu não tenho como tirar de mim Ó, não é, não é caravana É lá na Não é lá É lá É aqui na frente Caravana lá Ele matando Isso aí não é coisa normal Isso aí é alguém por aqui Tá tendo aí Caralho, que afilho fuzilado Viu? Mas tem gente aqui ainda Tem, tem, tem mais um ainda Tem alguma coisa fazendo o chão tremer Ali, aqui, ó Derrubar, derrubar Eu vou morrer Eu vou matar o chão Eu vou matar o chão Se eu der um fuzil Senão eu ia morrer O cara tá só lute Uma secundária melhor Eu devia aproveitar essa loja Ainda tem tiro aí, né? É ele? Não tá Ó, é o cara que tá Eu vou ver se eu pego uma arma aqui, tá? Ele tá destruindo O bagulhinho Se eu sou o caravano Uma sniper Já tá morto? O bicho tá pegando fogo, né? O cara mandou uma gosme de três dedos Tem alguém por aqui Um gosme de três dedos? Ele tava olhando pro lado e vim fazendo o cu Ó, tem alguém aqui Tem alguém aqui, hein? Cuida, cuida Ai, tomei, tomei Ih, nas costas Puxa Vem as costas Eu tava na gelo Eu não vi ninguém O interfaz foi roubado Por isso aí Morri pra outro já Tem um cara quase morto O cara tá quase morto O que te matou É, então Tá pegando Morreu todo mundo Morreu? Ah, não Ah, não Morreu Morreu, não Morreu, não Morreu, não Morreu, mano Melhor que nada Melhor que nada, né? Seguimos aí Já vivo por um tempo Ah, o cara me pegou a desprevenir Tava ali atiando no bicho O cara chegou e veio E matou É, não Ali eu já comecei a olhar pros lados Nem olhei mais pro bicho Não sabia onde é que os cara vinha Eu não entendi como é que é que Tem um esquema que fica piscando vermelho Mas eu não entendi se ele mostra a direção ou não Pelo visto ele não mostra Porque tava pra outra direção Tava piscando Mas tava piscando pro outro lado Eu consegui 12 gigadas pelo menos Pra nível e 3 Ainda nem vendi as coisas Venha conversar Você investiu na sua bagagem? Por que tu quer conversar aqui? Não está com o colégio Conversar ou o cara de fundo Ah, é verdade Tem um cara aqui Querendo conversar aqui em cima Barbarulho Deu uma doação Tô na lealdade 4 É, eu acho que agora eu vou ter grana pra subir É, Grey é o nome do Dessa empresa Fica caçando Coisas Tesouro Ah, agora eu posso comprar mais Coisas de stock Doação Doação Retir grátis Via Viajante Há 205 Quando você usa o seu atravessador Pra se mover Ah, eu vou agora Isso É, vai até Leodade 10 10 Nossa, paradinha Falta 20 Nossa, tava tão bem ali Tem a classe É, na verdade A missão ali que diz todos os modos do jogo é só pra melhorar um... Melhorar qualquer artefato e o melhorão só pra dar essa... Quarenta Quarenta Um mato ambulante Ô filhote, soube que tá no esquema de caçar tesouros? Aldo, que dão? O cara quando entra no jogo...